Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com o Xenix, o novo console da Tectoy, que eu tive a oportunidade de testar em mãos na Gamescom Latam 2024. E nesse vídeo eu quero refletir um pouco sobre a minha experiência, sobre estar naquele ambiente, e é claro né, eu andei reparando na reação e na expectativa de cada pessoa que estava ali presente no evento. Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, e você confere agora. Olha, já tem alguns anos que eu venho falando que a Tectoy vai lançar um novo console, e dessa vez a Tectoy, ela pegou e desembocou na missão. Porque o Xenix, ele não é só um videogame, ele é um computador portátil, o que agradou gregos e troianos nesse rolê. Por isso, muita gente queria um videogame ultramoderno, e também queria um videogame retrô. E um computador portátil de mão, esse sim vai fazer toda a diferença pra desembocar uma missão, né, que é essa, de você ajuntar as duas comunidades. A Tectoy, lá no stand do Xenix, inclusive, era o stand mais bonito da Gamescom Latam, né, pelo seu design ali, muito bonito, tanto as luzes, como a maneira que eles apresentaram ali, ficou muito legal. A Tectoy, ela tá focada naquele público ali, um público mais jovem, uma galera nova. E eu acho que esse é o ponto. Por quê? Porque se você for parar, nós que somos da parte do retrô, a galera que curte videogame retrô, essa galera meio que já conhece a Tectoy, já sabe. Tectoy, muitos ainda tem fé, bota fé, outros não tem tanta fé assim, né, devido ao extenso currículo que a Tectoy trouxe vários e vários consoles de origem duvidosa. Mas dessa vez ela trouxe um console que realmente vale a pena, e dá pra você, eu estando naquele evento, eu pude sentir, né, o poder do console. Certo que eu não pude testar outros jogos, né, apenas alguns jogos que estavam lá no stand, mas assim, eu consegui ter uma sensação muito legal, né, de você tá participando de um rolê, aonde a Tectoy, a empresa brasileira, conseguiu lançar um console no mercado. O que foi notícia por alguns anos aqui no canal, eu chegar lá naquele lugar, eu vi, caramba, o sonho é real, o sonho existe. Porque um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto, esse sim é realidade, né, e aí a realidade estava presente comigo ali naquele local, né, meu primeiro contato ali, em chegar no ambiente, eu vi a galera jogando, e eu comecei a reparar as expressões do pessoal jogando. Cara, logo de começo, eu vi muitos sorrisos, muitas pessoas interessadas nos Inks, por quê? Porque a gente sabe que existe outros portátil, como o Steam Deck, entre outros, né, mas o Steam Deck é um dos mais populares, só que o Steam Deck, ele é meio que pra uma elite, pra uma galera que já tá mais ali num nível social, bem, ou então pra um entusiasta, né, que a junta e quer ter um computador de mão ali pra jogar os seus joguinhos, né. Agora, o Zinix, ele por si só, ele vai ser, eu não acredito, essa informação ainda não sei ainda, até que Toy não falou, eu não sei se ele vai ser produzido no Brasil, ou se metade das peças vão vindo da China, ou o que que vai acontecer, né. Peça, tem alguma galera que reclamou das peças estarem vindo da China, que vai ser um negócio chinês, mano, tudo que tá aqui é produzido na China. Eu tenho um item americano, um item japonês, um item europeu, e é produzido na China. A China, ela é forte nesse mercado de produção de matéria-prima, de componentes e tudo mais. Mas a Tectoy, ela tem a Zona Franca de Manaus, e na Zona Franca de Manaus, né, pode sim estar sendo produzido nacionalmente. Até então, ninguém falou nada a respeito do preço. O preço, sim, esse é um dos pontos que a galera tá batendo muito pra saber quanto que vai custar. E, claro, se for um preço barato, vai valer muito a pena. Se for um preço intermediário, beleza, né. E, se for caro, aí sim a galera, acho que vai ser um grande flop. Então, a Tectoy tem que se atentar muito bem em fazer o anúncio desse preço. Inclusive, agora o dólar tá batendo 5,70, né. Eu acho que tá saindo um pouquinho caro lançar o Zenix agora. Acho que é o videogame certo no momento errado, eu não sei. Mas tem aquela questão do imposto, se é produzido aqui, vai sair mais barato. Então, nós que somos público no geral, nós não temos noção exatamente dessa programação da empresa. Mas, a minha experiência com o console ali, eu posso dizer pra vocês que o analógico dele é extremamente macio. Muito gostoso, os dois analógicos, né. Eles tem as luzinhas RGB, dá pra você controlar, as luzinhas nas laterais, né. O controle dele, a pegada é muito da hora, muito legal, né. Ele é a tela e touch screen, então você consegue mexer na tela. Dá pra você navegar rápido pelo menu, né. Eu tive essa sensação em mexer ali. Inclusive, eu deixo até um card aqui pra vocês darem uma olhada, né, do stand do Zenix, da Tectoy, que eu mostrei. Eu falei, eu mostrei com mais detalhes, tal, né. Eu achei bem legal, né. Agora, observando a molecada nova, a galera que tava jogando, muita gente se surpreendeu com a qualidade. Muita gente se emocionou. E uma das perguntas que eram mais feitas, porque eu tava ali do lado acompanhando, né. O pessoal falou, mano, quanto que custa? Ninguém sabe quanto que custa. Pois é, né. Tá aí uma sementinha do amor que foi plantada. Quanto você acha que vai custar um Zenix da Tectoy? Naquele ambiente, né, conversei com toda a equipe da Tectoy, com a galera, com os desenvolvedores, com o Ed, com o Pedro, com o RodDev, né. Entre outros borrachos que estavam lá, né. Eu vi que a Tectoy tá bem focada, principalmente na geração nova, no público novo. Por quê? Porque eu acho que é o certo. É você expandir. Você como uma empresa, como um mercado, você tem que expandir o seu negócio, né. Claro, tem as críticas, as sugestões, né. Que elas também têm que ser sempre bem-vindas, né. E eu vi a galera conversando sobre isso, né. Eu tive a oportunidade de testar outros jogos também, mas eu acho que o jogo que chamou mais atenção foi esse. Por isso eu quis mostrar até um trechinho dele pra vocês darem uma olhada. O jogo, ele tá muito bom. Tá bem interessante. E uma das coisas também que chamou bastante atenção é que ele funciona no Madoc. Então você consegue jogar os seus jogos, tanto no modo portátil, como na televisão, né. E igualmente no Nintendo Switch. E assim, é muito legal isso. Isso aí dá aquela sensação prazerosa de gameplay pra você jogar tranquilamente. Então quem gosta de jogar na cama, no sofá, sentado, lá no banheiro, mano. É simplesmente sensacional. Eu sou mais aquele cara que gosta de jogar videogame na televisão, né. Tanto é que eu tenho um Nintendo Switch aí, já vai ter uns três anos aí. E eu sempre joguei ele ligado na televisão. Como a proposta é liberte o seu jogo, é pra você jogar onde você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. Eu acho que essa jogada de marketing também foi simplesmente sensacional. E a cada pessoa que entrava ali no stand, eu via aquela sensação de surpresa. Caramba, isso é novo no mercado. E a Tectoria, ela foi atrás de algo objetivo que poucas pessoas não estavam... Tipo assim, poucas pessoas tiveram visão desse mercado. Porque se você for pensar, videogame a gente tem, computador a gente tem, mas computador portátil sendo vendido oficialmente no Brasil com garantia, tudo bonitinho. Aí é um mercado novo que ela pode triar e detalhe. A Tectoria, ela se torna não só referência nesse mercado brasileiro, como ela também pode ditar regras, principalmente no preço. Mas eu acho que essa jogada do preço vai pegar muito mal se ele custar muito caro logo de começo. E é claro, se ela vender muito barato, pra ela vender mais e popularizar a marca, pra futuramente ela ganhar mais dinheiro vendendo acessórios ou outras coisas relacionadas a marca Zynix, possa ser que dê ruim logo no começo. Porque se já precisou, se você vende barato e o público não abraça a ideia e depois fica tudo encalhado, aí não tem como você aumentar mais o preço, aí já meio que fica um pouquinho complicado. Mas a ideia é bem legal. Sobre a qualidade do material, o Zynix, ele é pesadinho, ele tem uma carcaça muito boa. A versão que eu estava ali, são as versões protótipos, tanto é que ela vem com adesivo ali, o adesivo dá pra você tirar e arrancar, mas a versão final ela vai ser impressa na carcaça e não vai sair mesmo. E é bem legal, tanto a estrutura toda do aparelho te dá aquela imersão de produto de qualidade. E aí a gente tem ali alguns jogos, são jogos que a Tectoy está trabalhando em parceria com esses estúdios, ela está ali patrocinando esses estúdios, esses estúdios estão fazendo melhorias para os seus jogos. Tradução em português, agora vão ganhar uma tradução em português, vão supostamente ter uma dublagem, vão ter uma atenção maior. Eu tive a oportunidade de conversar com uma galera ali e eu vi que a visão, a proposta da Tectoy está muito ambiciosa. E ela está abraçando a cena de desenvolvedores independentes. Então se torna ali um caminho legal que eles estão traçando. Inclusive a Tectoy deixou bem claro que ela está trabalhando junto com a linha de esportes, que são os jogos eletrônicos. Há um tempinho atrás eu tive a oportunidade de visitar um campeonato brasileiro de Free Fire. E cara, ali é uma outra realidade, uma outra imersão. Eu vi no Cyber Athletes ali, é um universo totalmente diferente para quem está acostumado em um evento gamer, retro gamer, uma BGS da vida. Tipo, eu vi que ali é um outro patamar de jogo ali. Que é bem legal também, por sinal. E ela abraçando todas essas cenas aí, ela quer entrar de cabeça com o seu retorno triunfal. Renascer das cinzas com o Zinix nesse mercado e pegar toda essa galera. Tanto a galera retro, mas a galera moderna. A galera da nova geração que se interessa. E aí teve um probleminha que a Tectoy fez recentemente, uma live testando o Zinix. A live foi simplesmente um desastre. Por quê? Porque eles tiveram vários problemas técnicos. Tanto com o OBS, com a câmera, com o jogo. Tipo, eles começaram a filmar a transmissão na tela, não ficou bom. Deu problema no OBS, deu problema no áudio duplicado. E aí eles tiveram que filmar. E tipo assim, acabou que deu ruim. A Tectoy deletou essa live. Inclusive a gente estava em live ao vivo filmando. Retransmitindo a live deles. Mas eu também não consegui pegar o comecinho dessa transmissão. Para falar bem mais sobre isso. Por quê? Porque eu acabei me atrasando. E eu não consegui mostrar o que a Tectoy mostrou nessa live. Então eu fico aí a deriva junto com vários borrachos. Mas um dos jogos que funcionou bastante, funcionou bem. Foi o Black Top 2. O Tomb Raider rodando no Zinix Lite. Eles começaram a live iniciando com o Pro. Só, mas tiveram vários problemas técnicos que acabou não deixando a live sair do jeito que eles queriam. E a galera meio que detonou no chat. Porque a galera esperava mais. Mas tudo bem, problemas acontecem aqui no canal. Tem problema direto também. Mas a minha experiência com o Zinix ali. Eu vi que ele é um ótimo console. Ele é muito bom. Agora a gente precisa ter uma opinião mais concreta. Quando a gente tiver um Zinix em mão. E jogar no dia a dia. Para saber quais são os pontos positivos, negativos. Eles falaram bastante da bateria. Se você usar ele com a capacidade no máximo. A bateria vai zerar mais rápida. Igual o celular. Se você usar o celular com brilho no máximo. Digitando o dia inteiro. Não vai durar o dia inteiro. Mas se você usar com ele no mínimo. Vai durar bem mais. É uma questão de administração. E aí tem que saber quantas horas por dia você joga. Para ver se se equipara ali. Mas eu acredito que é uma proposta. Eu acho que foi a proposta certa. Num período ali que o dólar está um pouquinho alto. Eu não sei se isso vai impactar no preço final ao consumidor. Mas gostei. E eu gostei demais em ver a reação das pessoas. Observando o Zinix e se surpreendendo com um item novo. Já virou notícia internacionalmente. E até que eu acredito que eles estão no caminho certo. Na sua opinião. Quanto que você acha que vai custar um Zinix Lite e o Pro? Põe para mim no comentário. Assistiu esse vídeo até o final. Dita a palavra Zinix. Eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Eu vou deixar aqui para vocês. Os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Que é o nosso especial de 50 mil. O canal está voando. É um clipe muito legal. E o especial da Santa Efigênia. Que o vídeo está com 70 mil visualizações. O canal está voando. Mas só ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Só lembrando. Considere se tornar um membro. Ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Qualquer valor ajuda demais. E fortalece o rolê. Deus abençoe. Tamo junto.